E aí galera, estamos de volta para mais um vídeo de Tony Hawk's Underground 2. Então, Tony Hawk's Underground 2 não né, Tony Hawk's Underground 1. Então é isso aí cara, bora fazer os gols e vamos embora. Primeiro gol é High Score. Só fazer 45 mil pontos não é algo tão difícil né. Só a gente combar aqui, bem style. Agora temos 21 mil, já já teremos mais. Ih rapaz, droga. 122 mil, beleza. Agora bora fazer Hold Brand Combo. Que é só vocês fazendo esses combos aí que tá sendo pedido. Então a gente faz triângulo, frente triângulo. Agora vamos fazer isso aqui ó. Pra trás triângulo e só triângulo. Calma que não foi. Pra trás triângulo e só triângulo. Por que que não quer ir cara? Olha lá, tá vendo? Aperto triângulo. Aí pra baixo triângulo. Aí foi, agora foi. E agora é um Nosegrind no 5-hole. Foi. E... É isso aí. Bora pegar agora o próximo. Que é... Help the Student. E a gente tem que achar esses... Itens, né. Que dão aqui pela fase. E... Esses são lugares meio óbvios assim. É só vim me procurando. Tem um aqui em cima que eu sei. Ou não? Espera. Não tem? Ah, está só no SIC, né. Na verdade. Ahn... Ok. Vamos continuar dando o Rolex pela cidade aqui. Pra encontrar mais. Ahn... Vamos ver. Aonde tem? Onde tem? Tá ok. Tem um ali. Calma que eu não peguei. Volta lá. Aí, peguei. Tem um ali. Bora lá. Tá ok. Deixa eu ver onde tem mais... Pegar a fita secreta, né. Porque... Não sei. Hum... Vamos continuar. Ah, volta aqui na cidade, velho. Ahn... Ah, ok. Tem um ali. E o último, cara. Não sei onde ele está. Só que é só dar um pulinho aqui. Pegou? E o próximo? Cadê o último? Tá ali. Beleza. Vamos embora. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Droga. Fundeu. Só subir. Pegamos. Agora, bora fazer a próxima. Não, não quero trocar de fase. Virgos. Que eu faço em meu skate, pô. Então, tá. Tem que fazer 2.500 pontos. Não é nada demais. Bum. Já fiz. Fazer 5.000 pontos. Fez. Pronto. Agora, fazer 6.000 pontos. Vambora. Pronto. 7.000? Nada demais. E agora... 8.000? Foi. Percadona. E agora, a gente vai... Ver isso daí? Esses caras têm uma câmera. Talvez eles vão nos usar para fazer um vídeo para o Peralta. Por que você brilhante? Você quer dar uma data ou algo? Não. Não. É. Agora a gente vai ter que... fazer alguns spots. Algumas linhas. Alguns lugares... Que aqueles skates... Eles gostam para filmar a gente. Para a gente ter um patrocínio. Então, vamos lá. Mas, antes... Eu vou acabar com essa daqui que eu não fiz. Nada mais dois demais. Que é horrível. É muito chata. Na verdade. A gente pega esse carro aqui. Essas missões de hoje são muito chatas. A gente pega esse carro. Ok. Vem para aqui. Caramba. Deixa eu voltar. Aí. Ok. Está correndo. Bum. Não. Aqui. Tem que subir aqui mesmo. E aí. É só você seguir a seta. Eu acho que eu vou acelerar. Porque senão é muito fácil. Não precisa. Beleza. Conseguimos. Vamos. Ok. Agora vamos fazer essa daqui. Filma do loco. Ok. É só de ficar perto dele. Você não pode bater nele. Se você chegar perto dele. A missão falha. E é só você ir andando. Bem pertinho dele. E aí. Quando acabar o tempo. A missão vai dar certo. Eu acho que é 15 segundos. Aí. 15. Não. Ainda não. Vamos esperar. Beleza. Vamos ver se completamos. E ok. Bora completar o próximo. Que é. Check out my buddy sick line. Ah. Ok. É só. Só você fazer tudo em um combo né. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora vou mandar uma trick aqui. Bum. Então tá. Essa parte aqui ela é bem complicada. Então você tem que ser bem rápido. Então é isso daí. Você tem que ser rápido. correr pra seta. Então só vai. Só vai correr. Droga. Não cai. Beleza. Pegamos. Agora a gente tem que levar pro guarda. E aí. Só não vamos se basear nisso. Ah. Pula aqui. Pula o muro. Pula tudo. Vai. Entrega pro guarda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre. 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 Agora vamos entregar ela. Corre. Corre. Sempre fazendo esses pulinhos aqui pra manter a velocidade. E agora a gente tem que pegar mais. Corre. 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 Sempre fazendo meu combo lá e pra ir rápido. Corre. 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 E aperta esquerda, bolinha, esquerda, baixo e bolinha. E agora tô falando aqui que a gente pode modificar uma trick, mas eu não quero agora. E aí toda vez que a gente apertar agora esquerda, baixo e bolinha, a gente vai poder fazer a trick especial. Então bora lá agora, a última, Get the Burning Tech. Bom, esse táxi aqui, e a gente tem que mandar umas manobras em cima dele. E bom, sempre que eu tiver essas missões, tem um truque, que você só pula uma vez pra pegar o gap. Deixa eu ver aqui, é pular. E agora você fica mandando o manual e mandando a trick. Calma. Deixa eu pegar o gap. Beleza, peguei. Então vamos mandar aqui, ó, melon. Tem que mandar melon, tem que mandar no... Ah, caramba. Tá ok, deixa eu resetar. Tá ok, temos que ficar roto. Ah, real click. No grab. Errol. Ah, meu Deus, de novo, não é possível. Então tá, no grab, não consigo. No hand heel, errol. Ok, já vamos agora, né? Terminar? Só pra não... não, não dá problema. Melon. De novo. De novo? Não é possível. Ok, real click. Olhe. Olhe pra trás. Meu Deus do céu. Calma que agora percou. Pulou. Ó, ok. Manda o arroque. Manda... Pra esquerda. E agora, por último, o melon, fechou. Conseguiu. E agora a gente vai levar essa fita pro Peralta, né? Que é esse cara aí. E agora ele vai patrocinar a gente. Agora a gente tá patrocinado. Então bora pegar aqui qualquer skate. Da hora. Eu gostei desse Baker aqui. Vou colocar do Musca, que eu acho bem da hora. Fechou. Vambora. Agora eu acho que a última parte é Manhattan. Então, essa parte aqui a gente tem que mandar muitos pontos aqui fora. Porque o filho daquele cara que a gente acabou de falar, tá lá dentro e não quer sair. Então, pra fazer a gente sair, a gente vai ter que mandar umas clips da hora aqui pra ele ficar impressionado. É isso aí. Pronto. Agora bora pro próximo, Old School de Keating Technique. Ah, porque aqui ele vai ensinar a gente a mandar no comply. Que é só cima e pulo. Cima e pulo. Cima e pulo. Pronto. Agora a gente tem que fazer um no comply aqui na barreira. Fizemos. Agora a gente vai dar um no comply manual e um flip. Agora. 3x3 pulo. 3x3 pulo. 3x3 pulo. 3x3 pulo. Acabou. E agora a gente vai pular pra cá usando o bônus. Que ele faz o seu pular mais alto, né? O bônus. Incluindo no assault pipe. Então a gente chega aqui. Frente, frente, pulo. E pulou mais alto. E pronto. Agora a gente tá em Tampa. Só que antes eu vou fazer a última que tinha em Manhattan. Deixa eu vir pra cá. Era... Deixa eu ver qual era. Não, não quero tocar de casa. View goals. Aqui, ó. Find the stolen skateboard shop books. Tá. É só a gente achar os skates que foram roubados, né? Então, é isso aí. Vambora. Como você pode ver, ó. Vai ter umas... Deixa eu achar aqui. Deixa eu dar um holder por aqui. Só pra cá. Calma. Cadê, velho? Tá ficando telhado? Não. Ah, ok. Cês tão vendo essas caveirinhas? Então, cê tem que ir nelas e bater no cara. É bem simples, ó. Tem um pouco aqui. Pronto. Pegou um. E tem um cara que tá mandando uns blinds lá em cima. Agora tá aqui embaixo. Vambora. Ih, caramba. Não, não. Não é pra quê? No céu. Aquele cara sabe combar, hein? Que isso? É, é diferente. Meu Deus do céu. Sorriso, viu? Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Cadê ele? Ah, aquele cara sumiu. Tá, mas vamos pegar esse daqui? Ele tá parado ali. Alô. Pegamos. Agora é só a gente ir montando a cidade. Procurando essas caveirinhas. Ali, ó. Já tinha um mundo. Então, bora lá caçar. E tem um aqui. E o último, onde ele está? Deixa eu achar. Ali, ó. Olha, estou levando essa caveirinha. Nossa senhora. O cara tá nas alturas. É, meu Deus. Meu Deus. Não consegui fazer a mesma coisa que ele. Mas, tudo bem. Só que ele foi por ali. Ele deve estar... Aí, ó. Que ele tá ali. Vambora. Eu vou ter isso com ele. Vambora. Vai, 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 vai. Cai daí. Cai daí, rapaz. Tá ali. Droga. Nossa, galera. Essa goa é demorada. Tá ali. Bom. Ok. Completamos aqui. Então, é isso aí. Deixe seu like. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever até aí pra próxima. Eu vou ficando por aqui. Falou. Não esqueça de se inscrever até aí. 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 Não esqueça de se inscrever até aí.